Guinei Bissau de pé Esse filho de bula cachê One Star from Guinei Bissau Arion Livro por de bello Mas palavras não é nunca cata bello Nenome Alvaro Todo mundo está chamando Arion C.S. de Guerro One Star Revolução 25 de Outubro com só escrevido minha história 25 de Abril fica marcando minha memória Joia de Pina, Dona, Pai e Mamãe de Pina Obrigado para toda ajuda Ave Maria Família, fãs, amigos que o Boa Ju Não sei de abrigo com 100% de brilho Motivo em Jesus Cristo Nunca vira luta, costa que põe-me continua a lutar Obrigado MC Juiz desde inicio o Boa Credita Aosta cuspir rimas que o povo tá a meditar Descansa em paz velho Rui Cada dia não evolui Tá escrevi verso satánico Não tá de cheiras em pânico Milhares t'a aplaudi Cada biaço que me volta a beat Que facilidade na Itz Esquina das estrelas Street Company Free soldiers for life Nunca em Canada esqueci Pão estar dentro de minha mente e para sempre Lembrança é eterna Para vir a união é eterna Soldado de verdade Luta para liberdade Segue o caminho de minha corção A onça nutro de razão Minha ambição é que a fama revoluciona contra a moça prática Que põe-me da minha música Tá sendo uma sincrónica Cinzentos gang Nkata Jungu não é serviço Música não é vício Saudades de Kota Albino Com parte 8 meninos Puta osso torna adulto Não adiciona mais assunto 2018 Ano de SS Glória eterna é mess Obrigado mano Eu sou One Love Boy Sonos Jacky Tugano Simon Tony Zepes A Knicks No.1 Bruxo backup Louis B Agatha Ceféia Atiman Gold Stigma like MC Lion Peacorea Damage Brilliance Vox Ixmeni Tiana C-Face Rain Effect MC Rap Kevin Starr Mopulto Deco Mr. Frey What song is B1 Beto Knicks song El Dignolas Jampoles Refuge Peter Juba Dominos de Boss Young Alcina Sacer P Immortal Snapper King Cinquenta Nigga Piazza Prince Mó puto Lucuxo Um gajo e cabruxo Manta cuspa e bom produto Tô cuidando esta pensa de como é um gajo e bruxedo Um cana muro e cedo Humildade e respeito Sempre na prevaleci Passei do sincero Se morte brinca até nem medo Na minha crença não está confiante Cunha talento Um pá de maço talento Um se tira de lodo pra topo Um fica rapaz mudo Minha Nigga se controla tudo Não vá de universo Com preço Na verso Na berço Não faço verso Sem preço Maitesso Amor de minha vida Eu disse mas Alegria Põe a dia Continua cedo Sempre bom dia Ou se cá na temba graça Sou cá tirando e que desgraça Eu falo a sorra Cuo perdi Cuo ta da balur Manca precisa de perdonar-te Pra mostrar o balur Ou me trabalha duro Ami fruto de bom suor Obrigado pouco Porque aquilo que vou faço e muito Antes de lhe insufrui-te o quedas Manca para Mesmo que o trevo em sinto sucesso Está na minha espera Desde quatorze Que o cunça cuspeito Nunca desiste Não sigo o caminho De minha corção A voz está na outra direção Pra brórias que em área Não pedi perdão Pra damas que em magoa E que foi a minha intenção Obrigado Deus padrão Arion Arion